Nós voltamos com a nossa programação local de jogos de futebol aqui no Tomatão. A gente continua acompanhando o Teixeira de Freitas, o time Portela, e dessa vez eles estão participando da Série B do Campeonato Baiano. Depois de algumas campanhas interessantes no ano passado, Teixeira atualmente é o lanterna do campeonato, que tinha seis equipes, mas agora apenas cinco com a desistência do Ipiranga. O técnico aponta que existem algumas dificuldades para fazer futebol e que o apoio da torcida é extremamente importante para esse momento. O país está passando um momento delicado economicamente, mas é importante que o torcedor possa nos abraçar nesse projeto, que é o Portela, hoje uma realidade para a nossa cidade de Teixeira de Freitas, e com isso, com certeza, teremos um apoio mais maciço desse torcedor com a sua participação nas arquibancadas. Jogadores mais antigos estão mais confiantes com o campeonato. Rogério passou pelo time no ano passado, na Copa do Governador, e lembra que a equipe também demorou algumas rodadas para pegar o ritmo. Temos mais uma oportunidade de jogar em casa, contra um adversário que também não teve um bom resultado na última rodada e precisamos fazer o nosso papel dentro de casa. Para ajudar a deixar o time mais completo e aumentar as chances de vitória, chegaram dois jogadores para estrear nesse jogo de quarta-feira. O Hugo é atacante e veio de Salvador para integrar o grupo teixeirense. Desde já, já chamamos a torcida para quarta-feira, às oito e meia, comparecer o estádio e ajudar a gente a apoiar. Quem também veio de longe foi o lateral Lucas Lobo, que atuou no Fortaleza e chegou há poucos dias em Teixeira. Ele acredita que já existe uma integração interessante entre os jogadores e que a equipe vai conseguir o tão esperado resultado positivo. Tudo ou nada para a gente é vencer ou vencer, e o grupo está unido, que é o mais importante, e a gente vai conseguir uma vitória. Obrigado. Obrigado.